Na Suíça, uma coleção iniciada por uma jovem de 17 anos deu origem a um museu com obras de alguns dos principais pintores do século passado. A dona da coleção foi amiga de Pablo Picasso e chegou a ser retratada por ele. Impressionistas franceses como Renoir, Paul Cezanne, Camille Pissarro, pintores figurativos como o italiano Modigliani, Nomes que enfeitam as paredes da antiga sede do Banco Nacional, em Lucerna, uma das mais encantadoras cidades suíças. O prédio, de 1924, abriga hoje este outro tipo de tesouro. São cerca de 300 pinturas e desenhos escolhidos por Siegfried Rosengart, um famoso vendedor de obras de arte que morreu em 1985 e sua filha Ângela. Escolhas feitas com o coração, diz a fundadora do museu que leva o sobrenome da família. A coleção começou com este pequeno quadro de Paul Klee, comprado por Ângela com seu próprio salário quando ela tinha apenas 17 anos. Foi o início de uma paixão. O museu tem 125 pinturas e desenhos do famoso pintor suíço. A outra paixão nasceu após um encontro com Pablo Picasso. Ângela conta que o famoso pintor espanhol era amigo do seu pai, que o conheceu em Paris em 1914. Ele era educado e disse ao meu pai, que filho adorável, recorda. A amizade foi parar nas telas. Uma jovem Ângela foi retratada por Picasso em pelo menos cinco quadros. Eles não podem ser filmados, devido aos direitos autorais. Mas as sessões de pintura ficaram eternizadas nas fotos feitas por Siegfried Rosengart. Além das imagens, Ângela guarda as lembranças dos encontros com uma pessoa que ela define como generoso e muito amigo. Ele sempre tinha ideias para fazer algo especial, diz ela. A coleção inclui 32 pinturas e cerca de 100 desenhos de Picasso. Para guardar seus tesouros, Ângela criou uma fundação em 1992. Dez anos depois, abriu o museu. Quando eu pergunto se ainda se encanta com a coleção, ela responde enfática. Com certeza. Eu passo todos os dias pelo museu, encontro as pessoas e vejo a paixão delas pelos quadros. Faço isso com muito prazer. E se alguém ficou curioso em saber quanto vale a coleção, Ângela diz que nunca se interessou por isso. Para ela, as obras têm um valor que nenhum dinheiro pode pagar.